A partir do dia 10 desse mês de abril, começa a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Rolim de Moura. Rolim de Moura tem uma expectativa de vacinar 14.110 pessoas, mas a Janaína vai poder explicar mais sobre essa campanha. No dia 10 nós começamos em todas as unidades de saúde que tem sala de vacina a vacinar contra a influenza, que é da gripe, e no dia 4 de maio será o dia nacional, será num sábado, a partir de 8 horas, de 8 às 17, nós faremos um intervalo de almoço, e estamos convidando toda a população para vir vacinar. A partir do dia 10 de abril já começa nas postas de saúde que tem sala de vacina, e no dia 4 de maio é o dia nacional, que aí as pessoas às vezes não conseguem ir por conta do trabalho, terá o dia de sábado, manhã e tarde para vacinar. Nós temos as pessoas alvo, que são as pessoas que têm mais fragilidade, que são idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas que têm doenças crônicas cardíacas, hepáticas, renais. Nós vamos estar divulgando cada detalhe sobre esse público alvo nosso. Os idosos são muito importantes que eles vão vacinar. Não existe essa questão, essa lenda que diz que essa vacina mata idosos, isso aí é uma lenda. Nós temos que quebrar isso, e a vacina é a parte de prevenção. Vacinando, você vai conferir imunidade contra essa doença, que é uma doença grave. H1N1 tem casos, sim, em Rondônia. E nós queremos erradicar esse problema, parar com esse problema, que não tenha mais casos aí em 2019. E o pessoal da zona rural, Janaina? Como é que vai fazer essa vacinação, essa campanha? Também nós iremos à zona rural fazer a vacina. Nós estamos montando o nosso cronograma, terminando. E aí as enfermeiras que trabalham nos postos de saúde, que têm as estratégias rurais, elas saberão, os agentes de saúde passarão em casa informando. Então nós precisamos que toda a população que é esse público alvo vá vacinar. É uma coisa, é rápido, é gratuito e não vai trazer nenhum dano para a saúde. Pelo contrário, só vai conferir imunidade e proteção para a pessoa. Pelo contrário, só vai conferir imunidade e proteção para a pessoa.